Quando canto É uma fenda Escavada no chão Quando choro Quando choro É uma enchente Surpreendendo o verão É o inverno De repente Inundando o sertão Quando eu amo Quando amo Eu devoro Todo meu coração Eu odeio Eu adoro Numa mesma oração Quando canto Mami Não quero seguir Definhando sol a sol Me leva daqui Eu quero partir Requebrando rock and roll Nem quero saber Como se dança o baiano Eu quero ligar Eu quero um lugar Ao sol do Ipanema Cinema e televisão Quando canto E se cuide Quem não for meu irmão Meu canto Unha lada Não conhece o perdão Quando eu rio Quando rio E seco Como é seco o sertão Meu sorriso É uma fenda Escavada no chão Quando choro Quando choro É uma enchente Surpreendendo o verão É o inverno Meu bebê Inundando o sertão Inundando o sertão Quando eu amo Quando amo Eu devoro Todo meu coração Eu vou ter Eu adoro Uma mesma oração Quando canto Mami 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 Não quero seguir Mami Me leva daqui Mami Mami Só quero lugar Eu quero ligar Eu quero ligar Mami 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 Gosto de ouvir o rap O rap da rapaziada Um dia vi uma parada assim No Youtube Disse que os pariu Parece o cálice Aquela cantiga Antiga minha E do Gil Era como se o camarada Me dissesse Bem-vindo ao clube Chicão Bem-vindo ao clube Valeu crioulo Doido Evoé Jovem artista Palmas pro refrão Doido Do rapper paulista Pai Afasta de mim A piqueira Pai Afasta de mim Asbiate Afasta de mim A coqueia Pois na quebrada Escorre sangue Pai Afasta de mim Esse cálice Pai Afasta de mim Esse cálice Afasta de mim Esse cálice De vinho Tinto De sangue De sangue Pai